Eu estou aqui com mais o queridinho, eu gosto dessas coisas, eu acho tão prático, olha isso, tenho dois, e tenho o que também? Uma colher gigante, não tão gigante assim, é grande, e a minha ideia é colocar ela aqui na parede da cozinha, para colocar pano de prato, ou o que eu queira né, só quero deixar essa colher aqui, eu acho que vai ficar legal. Eu vou colocar aqueles adesivos, gente esses adesivos é vida viu, nossa é muito bom, tão prático, a minha ideia é colocar aqui essa colher, e daí pendurar pano de prato, ou os ganchinhos, ou mesmo cestinhas para colocar tempero, todo mundo faz né, todo mundo tem, a maioria. Então eu vou prender aqui, vou botar os adesivos, vou marcar direitinho, e vou colocar a colher. É bem fácil de instalar, é só retirar aqui a película. A minha unha está bem curta, ó, tem uma película, a área ali já está limpa, eu passei álcool, já deu tempo de secar, e agora eu vou colocar ali na parede. Eu vou marcar, eu vou marcar o local direitinho. Eu vou me guiar pela linha aqui do azulejo. Tão prático, não suja nada, o dia que quiser tirar, tira, para substituir, botar outra coisa, se enjoar da decoração. Deixa eu aplicar com o paninho aqui. E o segredo desses adesivos, é que depois que você coloca, você tem que dar um tempo, para ele ter uma adesão maior aqui, uma aderência, perdão, uma aderência maior aqui, e então você colocar o que você vai colocar, né? Vou colocar o outro agora. Eles estão meio tortinhos, ó, meio curvadinhos, tá vendo? Tem uma pequena curvatura, mas eu acredito que não atrapalhe nada não. Eu achei tão prático esse daqui, até para colocar cortina. Se tiver um cabo de vassoura, vira um varão de cortina. Tão prático. Deixa eu medir aqui o tamanho que eu quero, a distância, para poder colocar. Eu acho que aqui está bom. Eu acho que aqui está bom. Eu poderia ter colocado aqui também no armário, né? Mas eu achei melhor na parede, eu acho que vai atrapalhar, não vai atrapalhar muito. A colher é bem leve, é madeira, é leve. Então, eu não sei quanto ele suporta de peso, não vem dizendo na embalagem, não veio dizendo. Mas é decoração, né? Suporta bem um pano de prato, como eu falei, umas cestinhas para pendurar, para colocar alho, esse tipo de coisa. Eu acho que fica legal. Gostei bastante. Você já comprou essas coisas na internet? Nossa, eu sou viciada nessas coisas adesivas. Eu acho bem prático, porque eu moro só. Eu tenho furadeira. Mas, se a gente ficar esburacando tudo e depois se arrepender, os adesivos são bem mais práticos, né? Esperei 20 minutinhos e tá aí o pano de prato. Esse pano de prato eu mesma fiz. Pendurei esse item, eu uso muito. Eu não amasso o alho, eu ralo o alho, eu prefiro. E aí? Ficou legal? Eu gostei. São uns detalhes pequenos, né? Mínimos. Que fazem uma pequena diferença na decoração. Agora eu tô pensando em fazer uma decupagem aqui. Fazer alguma coisa aqui nessa colher. Talvez eu coloque ela ao contrário, né? Com o côncavo virado pra cá e faça uma decupagem. Eu acho que fica legal. Me dê aí sua opinião, por favor. É sempre bom uma opinião. A gente gosta. Eu gosto de opiniões. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.